Pois é, voltamos com mais informações. Agora para falar mais uma vez como a internet tem sido uma grande aliada nesse momento de pandemia do novo coronavírus. Até mesmo do setor religioso. É que as igrejas estão proibidas de realizarem os seus cultos com os fiéis presentes. A saída é a utilização das redes sociais, como tem ocorrido na igreja São Judas Tadeu, a igreja dos capuchinhos no bairro América. As missas são celebradas de terça a domingo, claro, online. Nesse tempo de pandemia nós estamos nos readaptando, fazendo as transmissões pela internet. O povo e nossa paróquia é convidado a acompanhar os atos redústicos pela internet. Então nós disponibilizamos duas páginas, no Facebook e no Instagram, a paróquia São Judas Tadeu, os capuchinhos. E lá as pessoas podem acompanhar. Nossa igreja permanece fechada. Estamos nos readaptando a esta realidade. No entanto, durante a semana de terça a sexta, durante duas horas, nós já vimos a secretaria para o atendimento aos fiéis daqueles que realmente necessitam. E também para receber as doações de dígios, as ofertas, porque temos a parte administrativa da paróquia também para manter. Claro, nesse momento todos temos que nos reinventar. Evenilson Santana, para o Bonitim Jornal da PNP.